Eu sei lá, não vai! Prova, prova! Prova, Marbora! Marbora, deixa! Deixa a mamãe fazer! Deixa a mamãe fazer! Eu quero fazer! Deixa a mamãe fazer! Deixa a mamãe fazer! Vamos voltar para a casa! A festa de janeira, não é sofrão? Sim! Obrigada! Eu quero fazer uma pique. Olha, fai, fai. Eu coloquei uma comida. Não, não, não. Não, 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 não. Vamos fazer uma fria com essa fria. Vamos fazer uma fria. Vamos fazer uma fria. Eu adoro o namo E cantando assim parece que o tempo voa Quanto mais triste faz o momento soa Eu agradeço por poder cantar Ai tu tá bem? Eu agradeço por poder cantar